O cara remessou 25 bolas e fez 11. Mas vocês estão tratando o cara que nem um deus. Caralho, foi sendo ojento também. Muito fácil entrar na mente. Muito fácil entrar. 2 para 8, na de 3. Que isso, cara. Ele jogou bem, pô. 35 pontos mais carados. 33, fez 33 pontos. Mas não é só a pontuação. Ele jogou bem no resto todo, cara. Foi um 13 rebotes, 6 assistências, gente. Pelo amor de Deus. Não, 13 rebotes eu tenho. Deixou a desejar. Tu não pega dois rebotes, tu tem mais de 90. Ele é mais... Donovan Mitchell! Rapaziada do Bascast Talks, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje... E aí, família. Mais uma semana de playoffs. Com direito a Prime. Vídeo, modo Prime. Exatamente, modo Prime. Modo Prime. Modo Prime, ativou aqui. Mas rapaz, a gente ativou o modo Prime fim de semana. Então tá na hora do resto aí. Bem, vocês sabem, final de semana, muita coisa também aconteceu. A gente teve séries empatadas, né? Pra quem desacreditou... Deixou chegar até que aturou. Ah, não tem como. Foi a tropa do serve. É, a galera que achou que ia rolar uma varridinha. Ficou na saudade, né? Não. Vocês dois. Eu, em momento algum, eu lembrei que era uma possibilidade. Vocês gravaram um vídeo, viu? Era uma possibilidade. Não era uma possibilidade? Vocês tinham um vídeo com vassoura já falando que a gente ia ser varrido. Vocês já estavam assim, nossa, esse Denver, esse é o campeão? Era uma possibilidade. Esse é o campeão. Certo? Possibilidade sempre é, mas, enfim, quando é o campeão, é o campeão, né? Tem que respeitar, rapaziada. É isso que eles querem. Nos colocar um contra o outro. Você se coloca contra mim. Galera, mas é o seguinte, hoje, pra começar a semana, dar aquele start, a gente tem rodado a dupla no Prime Video, começando com, né, Boston Celtics, enfrentando o Cleveland, jogo 4, ainda em Cleveland. Seu maior inimigo. Cleveland tem uma missão a fazer, que, porra, é vencer, né, um jogo na frente da torcida, conseguir empatar isso antes de voltar pro Desi Garden. Difícil, hein? Muito difícil. Muito difícil. Até porque... Tive o último jogo aí. É o líder, os caras tão vindo, mano, com fome do 18º. Vocês sabem que eu questiono com frequência, né? Até ouvir. Sério? Pô, é bobeira. Sabia isso, não. Você me conhece, não? Sabia, não. E, além disso, pra fechar a noite, às 10h30, a gente tem o KC Thunder, enfrentando o Dallas Mavericks. Olha só, né, o líder do Oeste sofrendo, né? Tá 2x1, mas... Calma, cara. O jogo foi apertado. Ah, não, porque teve gente falando aqui que ia ser 4-0 o KC, né? Completamente emocionado. Ou seja, a gente tá vendo que o Canopy, ele tá falando que o Denver era farrido, o Dallas é varrido. Quem falou isso? Virou Harry Potter? É, quem falou isso? Quem falou isso, né? Enfim, galera, pra começar, deixa o like, se inscreve. Compartilha também com a tua galera que, pô, não conhece o BT. Chega junto, família BT trazendo pra vocês a melhor cobertura dos playoffs. Tá ligado no QR Code aqui do meu lado, né? Não vai dar uma moeda, rapaziadinha. Escaneia o QR Code pra te levar direto pro jogo. Vocês vão ver lá, tipo, a página do jogo com as informações certinhas do pré-jogo. E além disso, vocês vão ganhar o quê? 30 dias de graça, mano. 30 dias de graça pra ver NBA, pra ver muita série, muito filme maneiro, muita coisa boa, muito conteúdo bom que o Prime Video, obviamente, entrega pra gente, tá ligado? Exato. Você não vai dar mole, né? Fã do Basket Talk, se não dá mole, fã do Prime Video, muito menos. Então, vai, que nem o QR Code, vai direto pra lá assinar. Aproveite. 30 dias de graça. Assista o Fallout. Fallout. Bravo. Porra, muita coisa boa aí, hein? Pra quem jogou... The Boys vai começar daqui a pouco. Porra, tá maluco. Muita série brava. Fora os filmes. Então, vem aqui e vem. E, claro, semifinais de conferência rolando, final de conferência. Aproveitem-se, porque depois que a NBA entrar naquele limbo, né? A gente só volta em outubro. Beleza, sem draft, sem Summer League, mas, pô, não é a mesma coisa. Draft é um dia também, pô. E, ó, tanta hoax. Do nada, com a primeira pick, que cagada que eles deram, mano. 3% de chance. Caraca, que time de play aí, que cagada, mano. O único time estancando igual um lixo, mano. Detroit. Cara, o Porto, mano. Ai, que tristeza, né? E o Nets que tem, que a nossa pick é do Rockets. É o único da lista, da loteria. O pick é 7 ou 8? Não, 10, mano. Não, acho que é oitava. Sei lá, mano. Mas é o único com parênteses. Pô, mulher, que loucura, que loucura. Que não é nosso. Melhor forma foi o Atlanta pegar essa primeira pick e que o Trae Young já falasse assim, ah, beleza, vocês vão vir pro rebuild? Partiu o Leicão. Ou ele fica lá, né? Ou ele fica lá. Ah, vem ser feliz, vem. É, enfim. Mas vamos falar do que interessa. 8 horas, começando. Cleveland e Boston. Jogo em Cleveland, em Ohio. E, cara, a gente sabe o que tá acontecendo com o Cavs. Time completamente dependente do Donovan Mitchell. E o Boston, cara, obviamente, coletivo muito superior. O coletivo grita muito alto, por mais que você tenha ali as suas estrelas. Covarde, covarde, covarde. E estrelas. Ah, o Teiton, 33 pontos, como a gente mencionou aqui antes, né? Foi o destaque da partida do jogo 3. Mas me vem com aproveitamento. Ah, 44%. Mano, 11 para 25? 2 para 8 na de 3? Beleza, foi o destaque. Não tem como... Estou deixando vocês se afundarem para acabar a própria cova aqui. Não, eu só acho que tem que demandar mais aí de um cara que carrega o peso de uma franquia como o Boston, entendeu? Eu não consigo entender como é que... Tá, beleza, mano. O coletivo prevalece. Ok. Mas eu ainda acho um absurdo, minha opinião, não ter aquele um cara que bate no peito, chama a resposta e fala... Eu sou o cara da franquia. Sou eu. É o Derek White, ó. O Megamente, entendeu? É, eu não sei se é absurdo, é a palavra certa. É, eu não sei. Mas eu também sinto falta, cara. Eu acho que todo time tem que ter esse cara, né? Tem que ter o maluco que vai chegar... Mano, botar a bola debaixo do braço e falar... Eu... Eu resolvo. Eu vou fazer. Mas acho que é muito cedo a gente falar que o Teiton não é esse cara, tá ligado? Tipo assim... Cedo, não. Mas ele é o melhor cara do time, mano. Tipo assim, ele não é esse cara por quê? Não, tá ligado. Porque ele errou os lances decisivos? Errou, tudo bem, tá ligado? Mas o Kobe também já errou, mano. O Lebron também já errou nos decisivos. Ah, mas o Kobe terminou a carreira com cinco títulos. Por isso que eu estou falando que é cedo. Porque o Teiton nem acabou a carreira, então hoje acabou a carreira dele. É, ele tá numa idade ainda... Ele tá na idade que os caras ganham o título, tá ligado? O Yannis, o Lebron, o Jokic, tá ligado? É o, mano, normal, tá ligado? Tipo, essa idade chegar aqui e conseguir um título. Normal pra quem é gênio e tá no time bom, tá ligado? Então, mano, acho que não dá pra descartar ele falando que ele é esse cara do time, tá ligado? Mas o Bench talvez não tenha essa impressão, tipo, do Yolke ou Murray, que a gente viu no Denver, porque o coletivo do Boston é muito efetivo, tá ligado? Igual o do Denver também é, só que lá tem um brilhantismo do Yolke que chama muita atenção. Só que a gente tem o Jala Murray, se a gente tem o Jala Murray, a gente não chegaria onde chega, tá ligado? E o Aaron Gordon, do nada, fazendo jogos importantes, tá ligado? Tomou o suquinho do Jordan, como eu falei. Derrick White, no começo da série, jogando muito... Aí, nos últimos jogos, caiu um pouco de produção, onde o Teito apareceu, tá ligado? E ele tinha começado os playoffs jogando abaixo também, aí ele voltou a jogar bem, engrenou, aí agora caiu. Tipo assim, é inconsistência do restante do time. São essas inconsistências que o Boston Celtic não... Cara, se continuar dessa forma, eu acho muito difícil eles conseguirem chegar, porque vai bater de frente com um time superior, vai passar um veneno absurdo. Cara, qualquer um dos outros quatro que estão disputando no Oeste, eu acho que o Celtic não consegue bater de frente 100%, tá ligado? Porque o Boston tá pegando um caminho muito facilitado no Oeste, aí tem quem acha que isso favorece, porque tipo, o time vem descansado, em tese... Não favorece, mas não é demérito, tá ligado? Não, não, não. Tipo, não é uma crítica, não tem... Até porque eles garantiram aquela campanha absurda, sabe? Pra terminar em primeiro lugar e aproveitando o caminho dos playoffs. Mas, eu acho que existem dúvidas. Porque sei lá, tem certos times que a gente já vê na primeira rodada, que a gente já olha com tipo assim, cara mano, esse time tá preparado pra ser campeão e pra surrar qualquer um, entendeu? Eu não sei se preparado pra campeão, mas a gente vê séries... Não, mas a gente vê séries, cara, tipo, Minnesota e Denver, ou Kissing Dallas, ou até séries da primeira rodada também. O Gianni Nix também, agora? É. Caótico. Então, tipo assim, são séries disputadas, não tem um favoritismo, digamos assim, como tem tipo, o Boston Celtic vai ganhar do Cavs. O cara, a probabilidade é quase 100% de chance do Celtic passar pelo... Pacers e Nix, tá ligado? Que a gente tá vendo que o Pacers passar ali, mano. Tipo, se o Nix passar sem perna, o jeito que tá, não ganha desse Boston. Eles estavam até botando uma fé no Nix, mas a maneira que tá indo, mano, eu acho que o Boston tá exercendo essa dominância, mano. Tipo assim, é isso, eles tão exercendo essa dominância. Tem fraquezas, tem fraquezas, mas... Tá exercendo essa dominância, mas eles passam aquela confiança pra ser campeão. Confiança. Você confia. Você olha e fala assim, caraca. Na hora... Não vamos ouvir? Sim. Na hora de chegar e ter que, porra, decidir mesmo, vai chegar junto. Eu acho que na minha cabeça eu consigo criar outros cenários com outros times sendo campeões do que o Celtic, tá ligado? Não de merecendo, tipo, eu consigo ver, porra, o Denver, porra, o back-to-back, tá ligado? Campeão e tal. Tipo, se o Minnesota passar e ganhar, porra, o primeiro título do Anthony Edwards, tipo, o Gobert, Cat, tá ligado? Tipo, todo esse pessoal sendo coroado ali. Ou que se ganhasse o time mais jovem da história a ganhar, tá ligado? Seria muito doido também. O Dallas, exatamente. Pô, mais um título pro Kyrie, o primeiro do Luca. Então, acho que a história é legal. E pra franquia do Boston também. Tipo assim, beleza, o Drew Holiday já é campeão. Mas tudo meio que tem um Hofford, o Brown, tá ligado? Sim, sim, sim. Podem ver ele sendo campeão também. É, seria. E tem também a história do 18º. Sim. A história do 18º título da franquia. Seria a franquia com mais títulos na história da NBA. Sim. Desbancando outras menores aí. A maior franquia da NBA. Exatamente. O maior time da história da NBA. Mais importante, mais relevante, mais histórico. Mais títulos, né? Mais quantidade de títulos. Título não é tudo, gente. Mas na hora de falar qual é a NBA? Título não é tudo. Na hora de falar qual é a NBA, vira um leão. Se título fosse tudo, o B-Ross seria o Goat, indiscutivelmente. A gente sabe que não é. Não, só comparando a franquia com o jogador. Não tem sentido o que você tá falando. Vocês tão falando de título. Eu tô falando de título. Não é tudo. Ah, certo. Faz cair na foda. Título não é tudo. O B-Ross é testado. Tô errado. Tô errado. Olha o estádio. Tô errado. Tô errado. Não, né? Aquele meme. Mas vai ter maior. Aquele meme do cara em décimo, estourando champanhe, jogando lá. Não, faz isso. Tem estádio. Sendo campeão, você tornaria o maior campeão. Agora, dizer que é a maior só por conta disso. É verdade. Porque já é a maior franquia agora com o mesmo número de títulos. Não, senhores. Vocês não vão conseguir. Maior número de títulos. Mas pensando num cenário de campeões, tá ligado? Eu acho que... Mesmo sem clubismo, tá ligado? Tipo, talvez o Denver ficaria em primeiro, o Boston em segundo. E eu vejo o Minnesota talvez em terceiro, tá ligado? Um dos grandes favoritos ao título, tá ligado? Porque eu acho que o Minnesota se pegar o KC Dallas, caso passe de Denver, tá ligado? Pegar o KC Dallas, mano, eu vejo o Minnesota dando trabalho demais pra esses dois times, tá ligado? Por conta dos erros que a gente tá vendo nessas séries. Do outro lado, o Boston pegando o Indiana Onyx, mano, também. Vai amassar qualquer um dos dois por conta dos erros que esses dois times estão tendo, tá ligado? Vai perder um jogo, vai perder os jogos, vai. Porque às vezes é o que a nossa queridíssima membra fala, que o Boston joga de maneira preguiçosa. Às vezes, a Fernanda fala isso. E realmente, às vezes, o Boston dá uma preguiça que ele joga de maneira de dizer, ah, mano, perdemos, tá ligado? Vem cá. Trazendo alguns números aqui pra vocês do que aconteceu no jogo 3, né? A gente teve a vitória do Boston 106 a 93. Não foi nenhum absurdo. Mas, obviamente, ali impedindo do... Ele precisa, ele precisa. Não era nenhum absurdo. Eu acho que pro Ian conseguir, não falar bem, mas ele aceitar que o Boston, um grande time, tem que ganhar todo o jogo com 50 pontos de diferença. É, tá ligado? E mesmo assim, ele ainda vai criar... E pro tempo de jogamento, ele tem que fazer 40 pontos de jogo perfeito. Mas foi isso que o torcedor vendeu, pô. Que o Boston ia... Ele tem corte disso. Que o Boston ia surrar todo mundo. Não está acontecendo, pô. Tá vencendo. Ok. Mas não é aquela dominância que estavam falando, entendeu? Não venceram o primeiro jogo dando uma sapatada. Fui. Time desfocados. Vamos lá. Jalen Brown, 28 pontos, 9 rebotes, 3 assistências. Tayton, 33 pontos, 13 rebotes, 6 assistências. Ficou deixando a desejar. Ele gosta. 2 pontos, 7 rebotes. Derek White, 12 pontos, 3 rebotes, 3 assistências. Gil Holiday, com 18 pontos, 8 rebotes, 5 assistências. Esses foram os titulares. E o Cornet, com 2 pontinhos humildes. E o Peyton Pritchard, com 5 pontos, 3 rebotes, 3 assistências. Hamhauser, 6 pontos. Pelo que mais jogou do banco também foi o Pedro Pritchard, 22 minutos aqui. Então o resto, o Cornet jogou 7, o Sam Raul jogou 5. Ele é arraçudo. Levando em conta também a altura dele e fazer o que ele faz, eu fico tipo assim... Isso aqui foi uma rotação muito ilimitada do Boston, né? Tipo assim, praticamente 6 jogadores mesmo jogaram, tá ligado? Efetivamente. E o Sam Raul e o Cornet jogaram 10 minutos, né? Então, menos de 10, então é foda. Mas tem muitos jogadores de playoffs aí que tá, mano, jogando quase a partida inteira. É, você fala do Knicks aqui. É, joga 2, descansa 2 minutos, 3. Só pra dar aquele respiro. Mas a gente viu que a merda tá dando também. Mas o Boston, assim, você tem uma dupla jovem. Bota pra jogar, bota e tá quente. Então assim, deixa em quadra. Cara, o Luke Cornet tá como Game Time Decision pra esse jogo. O Pozingis ainda tá fora. Do lado do Cleveland, o Jared Allen tá como Game Time Decision. Eu acho que isso é uma notícia boa pro torcedor do Cavs. O Donovan Mitchell também está com Game Time Decision. Não, não vai jogar. É, vai. Se você não entrar, o Cavs entregou. Acabou a série, pô. Se você não entrar porque o Cavs aceitou a derrota, entregou. Mas é muito difícil. Vai abrir 3-1 e o 3-1 pensando que o Cavs... Da maneira que tá se desenrolando a série, não vai virar. É. Puxa os números aí do Cavs. Puxa aí. No último jogo, Max Strux com 6 pontos, 5 rebotes, 2 assistências. Azko Kuro, 2 pontos, 1 rebote, 1 assistência, 1 roubo de bola. Isso não dá. Ivan Moble, 17 pontos, 8 rebotes, 1 assistência, 1 roubo de bola também. Donovan Mitchell, 33 pontos, 6 rebotes, 3 assistências, 2 roubos de bola. E Derrick Scarlane com 15 pontos, 3 rebotes e 6 assistências. Do banco, a gente teve o Cary Zivert, vindo com 15 pontos, 6 rebotes. Dean Wade, com 5 pontos, 3 rebotes, 3 assistências. E o resto, o Kim Tristan jogou, o Marcos Moura jogou, o Sam Merrick jogou. Não, aí já é. Garbage Time. Já é, já é. Já é, já é. E o foda do Cavs é esse, né, mano? Assim, é a produção do resto do time, tá ligado? O Sam Merrick foi um chuteador de 3 excelente durante a parada inteira. Sair zerado é complicado, tá ligado? Ele tem uns 6 pontinhos, 9 pontinhos ali. Tem que procurar. Aziz Koukoura é mais defensor do que é um cara que vai produzir ponto, mas tem que dar um step up e fazer um pouco mais. Estuza a mesma coisa. Moble, abaixa, tá ligado? É sempre aquele... É complicado. E o Mitchell, mano? É isso, a gente tem que falar, tá ligado? Tadinho, que ele carrega de gente em playoff, é loucura, pô. Desde o Jazz até agora. Palpite, senhores. Tendência é... 4-1, mano. Ah, o jogo é 3-1, 3-1, 4-1. 3-1, 3-1 e caminhando pro 4-1. É, não tem como. Eu quero acreditar no Kevins em 7, mas pra isso acontecer, tem que ganhar hoje. É, tu pode secar a vontade, torcer a vontade, mas não vai acontecer. Comemora, torcedor. Pode ser que ganhe hoje. Por isso que, dando méritos pro Kevins pra partida também, o pessoal que querem ver a partida, ficar empolgado na partida, mano, o Kevins pode ser que consiga entregar alguma coisa, porque vai vir meio que, mano, a gente tem que sobreviver, irmão. E, de novo, a gente não tem nada a perder. E pessoas que não tem nada a perder, um time que tá nada a perder, é perigoso. É perigoso. É que nem na selva, tá ligado? É, sim. É questão de vida ou morte. Tu viveu muito na selva, né? Não, o recreio tem o jacaré de masca-pivarist, tá ligado? O Rio de Janeiro é quase isso. Caralho, 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 ele vivia muito na selva. Cara, ele caçou muito de jacaré mesmo. O Rio de Janeiro é quase isso, né? Assim, mano, nunca duvide de um animal ali no enxito, tipo assim, pode ser que hoje corte a minha cabeça, então tem que fazer isso. Um maranho, um maranho pode atacar várias vezes, mano. Pontar o veneno lá. Espalho. Vamos lá. Dando sequência aqui, a gente tem o jogo pra fechar o dia. O Casey Thunder e Dallas Mavericks no Texas, jogo 4. O Dallas toma vantagem na série. Está no mesmo cenário que aconteceu contra o Clippers, que tinha vencido o primeiro jogo. E o Mavericks consegue contornar isso. E, cara, pressão no líder. Vai conseguir empatar hoje mesmo? Empata. Se quiser, sim, mano. Jaime ligou e falou que empata. É. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu acho que os garotos vão sentir a pressão, sendo bem sinceros aí. Porque realmente é um dos jogos, se não o jogo mais importante pra eles, agora na temporada. Pensando que, cara, o 3x1 é praticamente uma crise forte. É. Menos pro Ney Fernandes. A real é essa. A gente gosta. A gente gosta do caos. Tá. Mas o Ben é o que se na nível. Tirando uma futura situação de que eles possam ser eliminados, esse é o jogo mais importante, tá ligado? Que eles vão se manter vivos nessa série. E também, de novo, aquela questão de passar um recado, tá ligado? Porque os jogos não foram, tipo assim, o último jogo não foi uma massa do Dallas, tá ligado? Não, 105 ou 101, foi. É, o jogo até o final ficou muito apertado e a vitória poderia ser pra qualquer um dos dois times, tá ligado? Méritos do trabalho do Dallas, do KC, que eles estão conseguindo segurar o Luka pra menos de, mano, 25 pontos, tá ligado? Menos de 30 pontos. Terminou com 22 pontos, 15 rebotes com assistências. É, tá ligado? Acho que foi no segundo jogo, só que ele teve um jogo de 30 e poucos pontos, né? Primeiro jogo foi 19, aí o segundo jogo veio 33. 33 e agora 25, tipo assim. Mas aí, em compensação, tu tem o quê? Kyrie, PJ Washington, que tá jogando de maneira absurda. Exato. Assim, eu ainda tive que ouvir de gente falar que o PJ Washington é bagre, pô. Não, bagre é forte demais, né? Bagre é forte demais. Mas foi o que eu falei do Kyrie também, né? Que o Kyrie tem que atacar mais, porque imagina se ele tá num jogo, igual daquele outro e o Lucas, assim, jogando mal também. Eles não iam ganhar esse jogo, tá ligado? Então, o Kyrie, é isso, ele tem que ser o jogador agressivo, técnico, absurdo que ele é. No final do jogo, ele meteu umas três bolas seguidas, mano, que foi uma loucura. E é foda ver ele jogar, mano, porque, tipo, talvez de técnica, técnica pra finalizar, mano. Talvez ele seja um dos melhores caras que a gente já viu, viado, na história do basquete, Com certeza. É, porque ele tem muito recurso, mano. O jeito que ele consegue mudar o arremesso no ar, mano. Ele tem um timing, tipo, de criar o contato e fazer um 1-1 ali. E mudar na mão, moleque, o controle dele de bola, mano, tipo... Parece que a bola cola na mão dele, né? Ele faz o que ele quiser, mano. Tem mais um lance que estavam quatro louquinhas em cima dele e que ele finalizou em cima dos quatro, mano. Tipo, é loucura, tá ligado? Mano, se eu fosse o cara defendendo ele, mano, eu ia ficar, mano, como é que eu paro esse cara? Tá ligado? Tem que ler de chuta ele, mano. Tem que fazer, tá ligado? Então, ele tá sendo realmente o cara decisivo, como sempre foi. Tipo, isso aí eu nunca tenho que falar do Caio I. E ele tá vindo muito bem defensivamente também, cara. Tem sido uma peça importante, mas pra marcar um perímetro, pra perturbar a cabeça do jogo. E mais uma vez, talvez, se o Dallas passasse essa série, ele vai ser o melhor jogador do Dallas. Porque já foi na outra série, quando o Clippers, se passar de novo o Dolkissi, da maneira que tá se desenhando, vai ser ele de novo, tá ligado? Aí, se for pra final, aí vai ganhar um final na ZNIP. Nossa, eu vou achar lindo, tá? Com certeza, mano. Eu vou achar lindo. E o Lucas, não? Eu vou achar maravilhoso. Eu vou achar maravilhoso. Só pra cagar em cima do Lula. Eu gosto muito do Marco Carino. Eu também, também, também. Jogou no meu time, pô. Tem moral. O Luka é muito mais absurdo. Adoro o Carino, mas... Só que a gente gosta mais do Carino. Não pode. Cara, o Dallas é um campeão pra mim. Tá ótimo. E o Lucas cada vez mais nerfado, né, mano? Todo jogo é uma pancada. Todo jogo ele sofre, mano. Ele tá reclamando pra caralho. Dá pra ver que ele sai do vestiário com o joelho zoado, o outro sangrando. Todo jogo é uma guerra, pô. Não, é, tá certo, mano. Aí tem um videozinho dele, né? Tô no vestiário. Fica, mano. Ele tá cansado, mano. Pô, teve um lance que o Doris foi dar o toco nele, tá ligado? Só que na hora... Não, foi disputa de bola, tá ligado? Que o Lucas chega na bola primeiro, o Doris vai roubar a bola assim, passar a mão assim. Só que o Lucas ganha a bola, só que ele trava a bola. Fica até o jump ball. Não é que o Lucas trava, ele cai de costela no chão todo errado, meu Deus do céu. Nossa, ele fica lá parado assim, respirando. E agora não, agora deu ruim. Agora ele vai ter que ficar segundo no time fora que deu ruim. Mas ele voltou e entregou, né? Não tem o que falar. Mas o... O grande lance do Dallas agora, essa não depender somente dele, o que tem sido ótimo, você vindo ali com o Kyrie e o P.J. Washington sendo o terceiro homem, desafoga um pouco o Lucas. 100%. Foi uma das coisas que a gente mais reclamava, né? Que não tinha... Do coletivo. Eu achava que as estrelas iam pesar muito mais nessa série em relação ao Dallas. Mas você tá vendo que o elenco do Mavis tá conseguindo dar esse suporte, coisa que ele sempre pediu, e alivia em muito... Agora não pode reclamar deles. Agora... É, o Dallas perdeu porque o time é ruim. Sou maluco, né? Em compensação, cara. O time do OKC, tá, beleza. Os garotos vindo aí. Forte, o Shai. 31 pontos, Josh Rebote, assistências. Josh Holmgren, mais humilde. 13 pontos, oito rebotes. O Jalen Williams com 16, 6, 8. Mas tem que estar agressivo também. Tem que atacar mais também. O banco sempre contribui ali, né? Distribui um pouco desses 20, 30 pontos. Isaiah Joe com 13. Mas... Não sei, mano. Josh Geese, não sei ainda o que tá fazendo nessa rotação. Mano, ele jogou 13 minutos. O Aaron Wiggins, o Jalen Williams, o Carlson Wallace, o Isaiah Joe, todos jogaram mais que ele. E são todos bancos. Porra, mano, não tem sentido. Assim, tá, ele tá ali pra quê? Pra você ter mais tamanho, mais altura na marcação? Tá bom, mas ele não vai influenciar a marcação nesse nível, pra parar um Kaiwi, tentar parar o Luka. Não é, tá ligado? Ele só tem tomado decisão errada, né? Só tem tomado decisão errada. E o Shai, a gente critica pouco o Shai, porque também tem poucas coisas a criticar do Shai. Exato. Mas eu também acho que ele tomou algumas boas decisões erradas no final do jogo, tá ligado? Ele bate pra cima, ele é gênio no X1, só que, pô, ele tem um time coletivo muito bom pra ele trabalhar, tá ligado? Ele tem outras maneiras de conseguir fazer o ponto. E eu acho que ele exagerou um pouco no isolation dele de tentar decidir sozinho, tá ligado? Óbvio que é um cara que decide sozinho, mas, meio marcado como tava, eu acho que ele podia ter feito outros jogados melhores. E foi aquilo que você tava falando, cara, o Shai tem que ser mais agressivo, ele tem que usar a altura, né? É um cara longilinho. Que legal, que legal. Então, tipo assim, o Embanema faz, mano. Não é, tipo, comparando os dois, mas é basicamente a mesma build dos dois. Porra, tipo assim, defensivamente você já representa, você já pega o seu rebote, já dá seus blocos e tal, você é agressivo na defesa, mas na ataque você também precisa ser agressivo, mano. Vai pra cesta sem medo de tomar toco, crava na cabeça de todo mundo, seu braço é gigantesco, você tem essa vantagem. Ah, mas aí tu bota o Lively e o Gafford também que não são... O Lively, pelo amor de Deus. O Lively sofre um pouco. O Gafford, beleza, mas o Lively sofre. E o Gafford na técnica, ele vai sofrer pro home game, o home game é mais técnico que ele, tá ligado? Não, mais técnico é mesmo. Ele pode puxar o Gafford do garrafão, tá ligado? Ele tentou nove arremessos e fez cinco home game do jogo. Tentou só dois, três. Pô, ele é meio que um... Sniper é forte. Ele é um bom chutador de três, tá ligado? Então ele tem que tentar um pouco mais de três. O time tem que trabalhar mais bolas pra ele tentar realmente ter a bola de três, tá ligado? Seja o Shai ou seja o J-Dub, tá ligado? Que vão fazer esse trabalho. Mas é isso, tem que parecer um pouco mais, tá ligado? Foi o primeiro joguinho fora de casa. Muito turnover também, Shai teve cinco turnovers. Muito turnover pro Shai, tá ligado? Na bola ele carrega muito a bola, mas é muito turnover. Segundo a derrota também do Thunder nos playoffs, fica esperto, entendeu? Fica assim, olha só, se liga só. É, não que acorda. Não é porque tu é líder. Abre o olho. Ah, sete jogos seria muito lindo nessa série. Cara, e é bem capaz, assim. A gente vai descobrir hoje realmente se isso vai se estender, porque se me abrir o 3x1, eu acho que eu ouqueci, acho que os moleques não têm aquela... A cancha? Não. A garra? É mais difícil. É mais difícil. Dá pra querer, dá pra querer. Tipo assim, eles não podem entrar numa cabeça de derrotados e realmente deixar a falta de experiência bater neles. Por que do outro lado? Porque a gente falou também, tem vários jogadores novos também que não têm essa experiência de playoffs. Tira o Kyrie e o Luka, que o Luka já foi, o Kyrie já foi campeão, mas o resto também não tem, tá ligado? Então é pra se aproveitar disso também, porque é onde também o Dallas tá se ferindo. No jogo, o player deles não conseguindo jogar, não conseguindo trabalhar, fazer alguma coisa efetiva, tá ligado? Há um seu PJ Washington quando aparece bem, o Live no impacto defensivo, mas também vai sofrer se pegar o home green inspirado um pouco mais, ligado? É um matchup muito foda, mano. Acho que vai pro jogo 7 no final também. Acho que essa falta de... Porque a gente vai descobrir hoje, na real, porque agora é que eles estão sentindo a pressão perdendo numa série, né? Fora de casa. Saíram nas mãos de conforto. Cara, qual vai ser? Será que o mental vai afetar? A torcida de Dallas tá vindo forte. Sempre vem forte. Sempre vem forte. Sempre vem forte. Mas hoje o Kyrie se leva. O Kyrie se leva. Né. O Kyrie se leva. 3x1, Mavs. 2x2, 2x2. Vai ficar bonito. Vai ficar bonito. 2x2 pelo bem do esporte. É, ficar bonito. 3x1, Mavs, pra eu ser inocentado. Tá bom, 3x1, Mavs e depois o Kyrie se vira. Vai, vai. Você sabe que quem tá no time é o Kyrie que fez a virada de 3x1, né? Ali ninguém nunca fez isso. Ele pode... Fazer a primeira vez agora o Chai, pô. Que ideia. Ninguém nunca fez até fazer. Confia, confia, senhores. Mas eu vou deixar pra rapaziada aqui deixar nos comentários o palpite desses dois jogos de hoje. Deixa aí embaixo. E claro, não esquece de deixar o like sem inscrever. escanear esse QR code aqui. Aproveita. Se você não tem primer, mano, você vai ter lá uma lista gigante de filmes, séries, além de muito conteúdo esportivo. Aproveita esse semifinal. Semifinais. De conferência, final de conferência vindo aí. Além de... Copa do Brasil. Essas coisas que você foi eliminado, né? Essas coisas que você não joga, né? Essas coisas que você não joga, né? Copa do Brasil. Vai ficar torcedor do Flamengo ou só de quem tá na Copa do Brasil? É isso, mano. Acompanha o Copa do Brasil Concedores do Amazonas. Exatamente. O Amazonas tá jogando na Copa do Brasil. E o Vasco, da Gama. Respeitem o gigante. Ó, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra vocês receberem a notificação quando sair um vídeo novo. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Arroba Basquete Talks em todas as redes sociais. Arroba Canop, arroba Lohan.crime, arroba Iambaranski. E arroba Prime Video Esporte BR. Boas, brabos. Exatamente. Então, ativa o modo Prime, escaneia o QR Code e já garanta os seus 30 dias grátis porque está chegando, nós já estamos nas fases finais, né? Semifinal já é o começo do fim. Infelizmente. Mas vai vir final de conferência aí, vai vir muita coisa boa. Exato. É que nem o Guilherme falou, mano, muito filme, muita série boa, muita coisa boa pra vocês acompanharem, não só a NB, mas, obviamente, acompanhem junto com a gente porque a NB tá boa demais, as melhores narrações, o Alana, o Luizinho, o Buga, mano, só a gente braba, então é isso, minha família. Se inscrevam aqui no canal, façam sua assinatura no Prime Vídeo e é isso. Puxa o conhecimento tão junto em produção. Tamo junto. Isso. Tchau, 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 tchau Amém.